E aí se doido, se doido, só escolha as ruins, que porra é essa, bro? Se doido, só escolha as ruins, cara? Se é doido, só escolha as ruins. Falta um ela, cara. Eu esqueço, fica tweed. Amém. Porra, ambeu o vídeo do Clutch lá no DNA em visualização, mano. Ser algoritmo do Instagram é foda do YouTube também. Eu te posto também. Por isso que não deu visualização. Não, não, tá viado. Hoje eu postei um bagulho que deu mais de 100 visualização. Aí postei um mais da hora e não deu visualização. Capítulo 6, cara. Respondendo essa pergunta. Eu vou ter que... Ema! Cada um com seus problemas. Oh, meu Deus. Oh, da merda! Porra! Dói, droga! Que caralho, cacete! Ema, é você? Ema! 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 Caralho, quatro pessoas, mano. Como assim? Puxa! Não ia ser legal aqui por aqui. Ser legal o quê? Caiu por aqui? Por que você me cair, cara? Mano, sua live não tá carregando pra mim, mano. Que porra é essa? Isso não pode ser bom. Puta merda! Puxa! Puxa! Eu sou eu! O cartão de memória do câmera suja que a manhã de perdi não aparece. Talvez tenha alguma coisa para aqui. Onde é que o cara colocou esse cartão de memória, velho? Por aqui, porra! Tem alguma coisa aqui. Estou aqui. Alguém está me segurando. Filha da puta! Ai meu deus, Emma! Ai meu deus! Você me assustou. Lá ele. Ele está zoando. Ai meu deus, que susto. Você está bem? Acho que dá para dizer que sim. Ai, droga. Alguma espécie de urso atacou o Nick e a Abby. Foi tipo isso, mas aquilo não era um urso. O que? Quem? Quando? Por quê? Foi mal, eu só... Só estou feliz que você também. É, quase. Quer dizer, aquela coisa que me atacou na casa da árvore era tipo... O que? Era tipo queima. Hã? Tipo, coisa de filme de terror. Tá, é... Provavelmente era só um urso que estava se defendendo, é isso? Ah... 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 Olha, Jacob, você não tem que ser escroto com absolutamente tudo. É arrependido? Sei lá. Vou comer um salpicão. Vou comer um salpicão. Vou comer um salpicão. Vou comer um salpicão. Merda. Tá, quer saber? Tá bom. Beleza, tá certa. Foi mal. Mas você é tão entante. Tá, será que a gente pode deixar isso para outra hora? É sério. Vim te procurar no segundo que soube que tinha alguma coisa estranha aqui fora. Ou coisas? No plural? Não, mas de português, bebê. Corre! Cachorrinho, cachorrinho nítio, cachorrinho nítio. Ficione, eu esqueci de arrumar os botões. Estão correndo de que, cara? Estão correndo de que, cara? Ficou me casei. Desculpa, você fragou minha hunker de estar fodido. Jacob! Foi mal! Ela deixou a mina, velho. Foi mal foda-se! Corre! 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 É, foi correr! Ele tá com sangue no rosto, então eu acho que o bicho não irá! Eu não sei se o meu... O bicho não iria sentir ele, cara! O bicho arranhou ele, será? É, 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 é! Viário, vocês não correram não? Só eu corri? Eu corri, eu corri! Eu corri, cara! Por que deu falha? Não sei. Deu falha? Então tá, né? É uma mulher, cara! Será que ela tá com aqueles caçadores? Eu acho que não. Mano, se ele matou o lobisomem lá... Racional... Será que tem outro? A gente... Faz alguma coisa? Fazer o quê? Ela morreu. Quis dizer... Com um corpo. É a Kaylee Hackett. A filha do Sr. H? Ela e o irmão não tinham ido pra casa? Kaylee... É... Eu também achei... Ai, cara... Tadinha da Kaylee... Nick! Que cheiro gostoso! Vixe! A borracha ficou loucão! Intervir! Eu vou intervir, foda-se! Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Kaylee! Dá um tiro logo nesse... Quero sentir seu gosto! Vixe! Vem cá... Nick! Mas que porra é? Para lá! Lando aqui vai ser a cabeça, né mano? Cuidado! Eu disse para! Nick! Vira o lobo! Oxi! Tem água lenta? Olha lá, a água do Padrão Machado Lohop. Nick! Não, ajuda não. Ajuda não. É que ainda apareceu ali o bagulho da LB, mano. Eu não consigo ver. Consolar Abby. Não, consolar. O que que é? Vai dar o Nick, vai tomando coisa. Ei, tá tudo bem. Você tá bem? Peguei. O que eu fiz? Eu... Eu não sei. A água. A água do Padre Marcelo Ross. Tá. Vamos levar ali para a casa da piscina. Você caiu. A.k.a. Father Ross. A.k.a. O que é? A.k.a. 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 Mano, ele queimou todo, velho. A.k.a. Vamos começar a registrar tudo o que acontecer aqui para a polícia. Agora, cloro, né? É. Uma menina morta na piscina precisa de uma explicação, né? Calma, cara. Tô falando de fotos e provas. Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas merdas a menos que a gente consiga provar. De agora em diante, quem tiver com o celular e vira alguma coisa, tira foto ou grava. Tá. Tudo bem aí, Abby? Por que não dá uma volta pra ver se encontra alguma coisa que deixa o Nick mais confortável? É. É, você que se foda, moleque. Hummm. Que é bom entrar no banheiro, que é. Como é que não tá um brilho do caralho desse? Chegando é porra nenhuma, moleque. Alguém deixa eu chegando alguma coisa aí? O Coco aí. Ah, então tem embaçada, parece. Que porra é essa, velho? É, mas o jogo é... Tem coisa... Como é que se fala, mano? Balanços da câmera. Tem uma musiquinha de Congo aí também, né? Onde que o Caleb tá? Ah lá, a loirinha lá e o... É isso? Não, né? Uma parte recente da história do acampamento, uma versão mais jovem de Ryan se divertindo no acampamento com o Caleb Kale. Do Chris. A menina, essa ideia era que tava na piscina. Tá pra entrar nessas salas? Dá. Porra, mas eu vou... Ih, caralho, velho. Você não? Deixa eu acertar. Ai, que porra de câmera é essa, velho? Pra cima, velho. Tá tirando, né, velho? Vai, é brabo, né? A lua que comove just... A lua que comovente justa essa noite só pra aumentar o medo e ansiedade e transformá-lo sem intuição. Então, se você fazer isso e se planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida. Não contava com minha astúcia, já dizia chapulinho colorado. Tá, mas alguém entendeu uma base de forma, velho? Não. A lua que comove justa essa noite só pra aumentar o medo e ansiedade e transformá-los em intuição. Se você fizer isso e planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida, sua astúcia. O que que significa a palavra astúcia? Astúcia é inteligência. Eu acho. Que isso? Satanás! É você, Satanás! Bizarro. Vestidos estão desenhos de cada um lugar na floresta. Parece que essas histórias de fantasmas impressionaram bastante. Tão diferente umas 12 horas atrás. Que porra é essa? É isso, né? Não é nada, né? Mano, você vai ver se o borracha vai sumindo meio do escuro aí e vai dar mó treta. Tá parecendo um frango gratinado, gente. Ei! Ah, porra! O que é isso? O cara tá doente. Você viu como ele surtou na água? É, ele tava tipo um... Tipo um peixe. Fora d'água. Meu Deus. É, ele tá doente aqui, né? Ah, é. Tinha alguma coisa estranha quando eu tentei ajudar ele também. Lá no chalé. Como assim? As roupas dele estavam cheias de sangue, mas eu não achei nenhum machucado. Nenhum arranhão, o que fosse. Ele não parava de se mexer. Parecia que queria esconder os ferimentos. Ah. Hum, raiva? Mas ele não tava espumando? É, mas acho que é mais o medo de beber, não de ficar todo molhado. Aquilo foi tipo o meu gato na banheira. Parece borracha, cara. Você tem que ver você, viado. Você tem que ver você. Tipo um beck da banheira. É foda. Igual os guia com a banheira, cara. Tudo por causa de uma hunk. É claro. Hunk, direita. Então deixa eu te comer. Eu gostei muito de passar um tempo com você. Não, você calma, né, mano? Mano, lembra que tem que... O querido é o cara sem camiseta, velho. Nítido. Deixa ela lá onde ela vai tomar com a cabeça rogada. Me fala. O Bruno, tem o Bruno e o querido. Eu gostei muito de passar um tempo com você nesse verão. Ah, isso é tão... É tão... É tão... O quê? É uma resposta em passiva. O que foi? Quero te perguntar uma coisa. Vou te comer. Sou o lobo mau. Tá certo. Tá bom. Por que você não gosta de mim, Abby? Nesse? Tá bom, o clima tenso agora, hein? Eu gosto de você. Aí, tu... Mano. Caralho, velho. E agora que já... Qualquer coisa, se você for apreensível, ele vai pra cima. Sei lá. Tanto faz. Ela é sem intuição. Lula ou Bolsonaro, esquerda ou direita? Nick, eu gosto de você. Não. Não gosta. Você não gosta de mim nem um pouco, né? Agora já era. Como assim? Fala a verdade. Eu tô falando a verdade. Nossa, eu... Eu tenho bom gosto mesmo. Como é? Você não é muito esperto, né? Coitadinha da Abby. Para. Você é fascininha. Você é fascininha. Você é fascininha. Você não é você. Você não é assim. Eu... A porra. A porra. A porra. Puta merda. Isso é forte, hein? Você levantou. Quebrou o cox. Bateu o cox na... Vai, vai, velho. Ah, era. Bruno. Bruno, precisa representar na dosada. Imoral, hein? É titilo desse maluco. Uma dosada lá nele, mano. Cabeça. Cabeça. Não. Por que você tirou, querido? Eu tenho uma mão, cara. Hã? Não, cara. Eu tenho uma cor, querido. Ah, eu... Ah, eu... Eu tenho uma... Eu tenho um braço do lado, a arma. Não! Nossa mano, outro kamikaze, um kamikaze doido Aí Kirito mano, carai Kirito, você jogou mal mano Carai Kirito, você jogou mal Beleza Vai atirar viado, você sabia que o cara ia atacar? Eu não sabia que o cara ia atacar, vai tomar um pouco Não ia atacar não, ele ia só fazer carinho de você Que da puta, burro demais Por isso que a gente ainda falou, mano A gente ainda falou, atira Ele tá desde ontem falando que o maluco Cara, cabaço mano, é um virgem mano Não sou eu que tá me decidendo não, cara Tira, 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 tira Tira no cara mano, porra A gente falou mano, atira Você ficou mirando no maluco Que merda aconteceu com o pessoal? Esse cara de boca aberta é igualzinho o Kirito Na verdade não mano, na verdade o Kirito é o cara sem camiseta Olha o chatão, tava tentando pegar ela O que aconteceu que o maluquinho se transformou no lobisomem E o Kirito não atirou e ele matou a uiva Se eu fosse uma monitora num acampamento festejando numa fogueira e começasse a chover e tivessem monstros eu iria para o chalé Cara, não dá pra acreditar mano, que ele deixou esse amigo morrer Vai tomar no cu, eu nem queria controlar essas porras desse personagem Quando a gente começou a jogar eu falei mano Calma mano, calma mano Cara, a gente tá desde ontem Vai tomar no cu, vai tomar no cu Eu não fazia ideia de que as crianças se assustavam assim Somos monitores horríveis Cara, a gente tá desde ontem mano, não, eu tô revoltado Que que eu volte cara, que que eu volte Não, agora já era, a história não tem graça se eu voltar Caralho Anota o que eu tô falando, ele vai matar todo mundo ainda nesse jogo Ele vai fazer igual o Gabriel no ultimo da alma O Gabriel Aí outro carinha aí pra te fazer carinho Não tira nele também não Ai ai Por isso que foram quietinhos Deixaram tomar decisão Aí depois que o bicho se transforma Caralho veador Atire Se fudeu Ele tá falando, atira no cara, atira no cara veador Que problema é o que eu ia atirar mano Não sei como eu ia atirar daquilo mano Não, não, não Falaram porra nenhuma, eu quero quieto Caralho, eu falei mano Quero um quieto É Tá Quietos Tá bom Quietos O cara ia se superar e ia virar o Van Helsing Não se esquece que esse daí mata também tá Ele deu uma galinha pra uma mina, vai esperar o que dele? Pois é Olha aí ó Pega a corda e se enforca agora O que que ele fazer aqui vei? É só pra olhar a corda? É uma armadilha né não? É uma armadilha né não? Eu ia saber correr nesse jogo velho Oi filho da puta Tio, Bob Não, faz isso Ele vai de maldade Você já sabe É Ai tem vários viado Eu nunca fiz isso antes pai Toda vez que alguém é mordido se contamina É isso que ele tá falando Corre ou não corre? Não Acho que não mano É Que graças escrotas Filho que foi? Para, para de se mexer e pega um Tranquilizante Poderam era pai Eu não vou saber disso, eu não sei Deixa eu olhar Não Fica longe de mim Porra 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 Esqueceu do kamikaze Tem vários caçadores mano Mano será que é por isso? Catelyn Ryan Abby Abby Catelyn 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 Não tem mais Abby cara Isso não parece seguro É que no caso infelizmente você foi nomeada uns dias atrás que você é o bicho Quando tá revoltado quando você tá de uma ranqui Isso aí é o esquadrão que tá fugindo de você quando você tá revoltado Tá Abby As ranquiadas É o borracha tá solto Ryan É o borracha e o kamikaze O borracha e o kamikaze fica tiltado fica assim Mano então uma teoria será que eles ficam falando toda vez de crianças crianças todas Será que esses lobisomis são as crianças do chalé? Acho que não Ixi o bicho atrás dela Tem lá barilha né Tem lá barilha né Esperançoso Esperançoso Ah agora é o Bruno O Bruno sempre chama na responsa né É Foda é o homem das que os import... É... Tia de dar... Olha a gente tem que se concentrar A gente pode sair daqui vivos Juntos Ok? É mas nem todo mundo É? Não brinca Idiota O Mela e o Bruno O Mela e o Bruno Ei! Ai merda Porra, cadê o Chris Hackett? Quem é? Quem é né Quem é né mano? Vai saber se o lobisomio chupa cu aí Falando? É lógico É o lobo mal Bruno? Que isso? Quem tá aí? Preciso de ajuda Já foi nomeado o kamikazes boneco Quem é você? Tá desde o primeiro episódio Meu nome é Laura Kierney E daí? E daí? Deixa eu entrar aqui fora É perigoso Ah é? Tem uma mulher doida armada Matando pessoas Não tô Matando pessoas Não fode Você é Laura Kierney? Você é Laura Kierney? Você é Laura Kierney? Sim Você devia estar com a gente É... Ajudando na enfermaria Não é isso? Você nunca deu as caras Você e... E o cara Como é que era o nome dele? Não é Laura Parece você É... 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 Fica com as mãos pra cima Fica com as mãos pra cima Tá bom Olha o tamanho desse cara né? O tamanho da porta Ele está com as mãos pra cima Aqui é o Nick Fury Um... É... Aqui estamos outra vez porque o cara é chato, e aí combinou com o Kirito, por causa do Kirito, que ele tirou o bagulho do carro, que fez toda essa treta aí. Justo esta noite, só para aumentar o medo e a ansiedade e transformá-los em pressão. Se você fizer isso e se planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida. Viu, não arrumou nada. Muito bem, diga-me, você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Lógico, sou curioso. Não, mas não é só aparência, é personalidade também. Você é a cara do monstro, pô. Mano, eu nem entendi essa visão. A mina que está com o tapa-olho deu uma injeção no pescoço do policial. É isso que eu vi. A menina que o tapa-olho pegou deu uma injeção usada no pescoço do policial. E aí alguém estava numa cela ou uma coisa assim. Eu nem entendi essa visão. A outra visão foi mais clara, mano. O Kirito foi muito burro, mano. Deixar a Regina morrer, velho, na moral. E aí, por que você não veio? Onde esteve nos últimos dois meses? Nós viemos uma noite antes. E esse foi o problema. Kamikaze, você parece um monstro lá quando tá bolado na hang de gozinho. É aparente. É aparente. É aparente. É aparente. O que é isso? Tira as plaques. Entra o trabalho. Não. Ah, quer determina. E esse sangue aí. Se chamar né. Chamar? Vem cá! Anda! Entra aí! Vai porra! Não sei se tem galera, né? Acho que não. Acho que sim! Será que o policial se transforma? Crianças de merda! Estou falando que essas crianças se transformam? A copiazão foi mordido, né? O Max lá. Quem é o Max? Só se transformar a galera é quem é mordida, carai. O Max é o... o Jack estava junto com ela, cara. O cara do começo do jogo. O bobão lá. Lembra do bobão lá? Ah, essa é a doida. Cala a boca. Mas não pode... Cala a boca. Isso é o interrogatório. Eu pergunto, você responde. Boi, boi. Laura. Com quem estava viajando? Alô? Para responder o nome aí, todo esse pensamento? É que se fuder, mano. Para atirar no borracha, que bom. Putaria. Eu pergunto, você responde. É desse jeito que funciona. É, vamos ser obedientes, hein? Tá. O que quer saber? Ah, bom. Ah, bom. Ah. Por que ia ao Hackett's Quarry ontem? Max e eu somos monitores. Não enfrenta. Os monitores só chegam hoje. Eu já falei, a gente saiu para chegar mais cedo. A gente achou que podia ver o acampamento. Por que não foram para o hotel como eu mandei? Porque o acampamento era muito mais perto e a gente não tinha dinheiro. Aham. Aborrecida? E o quê? É que apareceu uma mensagem aqui no tampo. Esse incentivo de xerife não adianta de nada ou tudo bem, xerife? Ué. Você fala que ele é um xerife de bosta? Ou se vocês falam, tudo bem, xerife? Ah, para mim é diferente ele ser xerife, não? Tá bom, xerife. Hackett. Peraí. Hackett, tipo... Chris Hackett? Não, porra de assunto. O irmão do cara, velho. Que porra tá acontecendo aqui, cara? Não faz ideia do que acontece aqui. Não faz a mínima ideia. Acabou de se meter em uma merda cósmica enorme, capaz de te matar se continuar em frente, senhorita. E a sua única opção é calar a porra da boca e fazer o que eu mandar. Estamos entendidos? Estão 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 entendidos? Tá acontecendo. O Max tá vivo? Eu acho que eu tô ficando louca! O quê? Soltar ela? Cara de bunda, né? Não, não ataca não. Não ataca não. Vambora. Ei! Oxi! Aí, seu... Cusão! Podem dizer que porra tá acontecendo? Max! Eu sei que tá me ouvindo! Não entendi, né? Esse cara não tá atacado? Oi? Tá. Max! Você tá bem? É. Ixi, tá estranhão já. Quer dizer, eu... tô muito confuso agora, mas... tô mais ou menos inteiro, eu acho. Mais ou menos inteiro. Laura? Sim. Por que tô pelado? Oxi. O quê? Aí que ele arrastou o corpo... Quer dizer, depois que atacaram a gente? E ele se transformou lá dentro. Voltou ao normal. Eu só lembro de acordar nessa cela e você ter sumido. E agora que você voltou, eu tô peladão e tem sangue e coisas por todo lado. A porra menor. Que porra aconteceu? Excepcionada? Eu tava esperando que você pudesse me contar o que rolou. Acho que lembro de algumas coisas, mas... nenhuma delas faz sentido. É, eu também. Será que... eles drogaram a gente? Eu acho que drogaram. A polícia? Eles fazem isso? Quem esse cara pensa que é? O xerife de Northkill, aparentemente. Northkill? É. Max? Que foi? Ao menos você olhou o mapa? Hackett's Quarry, em Northkill. É essa a cidade. Ah. E só melhora... Eu olhei o nome no distintivo e... A.K.A. Xerife Racket. A.K.A. Xerife Racket. Eu não sabia que precisava da sua permissão, detetive Linguicinha. É um país livre policial. Cabeça... Como é assim, detetive Linguicinha, velho? Beleza. Mãos na grade. Vai. Corta a mão dele, pra ver se nasce de novo. A.K.A. Xerife Racket. Sua vez. Vamos. Eu não vou sair, vamos falar aqui. Anda. Ei! Ei! Me solta a porra. Vamos. Anda. Isso. Ele vai chamar a luz a meu. Sem resistir. eu vou mandar ele se acalmar foda-se aqui e para ele deixar em paz o maluco tá transformado mano calem a boca vocês dois vai se foder eu disse cala a boca toma é legal pensa Laura pensa tem que ter alguma coisa útil por aqui Oxi. Cadê a caprinha da cartinha? Embaixo da cama. Eca. Uma colher. É, já era a carta do aviso, né? Clichê de prisão, né? Ter uma parede em falso. Sem chance. Cadê a colher? Eu preciso de uma alavanca. Colher? Que? Colher? Não esquece da carta, cara. Isso aqui deve funcionar. Caramba, uma pedra. Olha a cor das pedras, a diferença, velho. Ah, isso. Isso aí que dá contratar pedreiro barato. É uma pedra azul. Nem dá para notar a diferença. Cuidado, cara. Eu me machuco fácil. Assim que a gente sair daqui, você já era seu filho da puta. Claro. Assim que saírem. Eu vou passar pano para o maluco que morreu no começo do jogo. A gente vai responder as suas perguntas, mas você não pode prender a gente aqui sem explicação nenhuma e esperar que a gente colabore com você, né? Coopera um pouquinho. Vocês não têm moeda de troca. Ah, qual é? Qual é? Qual é? Ei, você não pode deixar a gente aqui. Ei! Eita, eu quero saber da carta de Tarou, cara. Tá embaixo da cama, cara. Porra! Filho da... Cacete da zorra! O que é que é esse? Cacete da zorra, eu não vou xingar, né? O que é que é esse burro, velho? Como foi que eu quero saber? E aí, jogo? Tá faltando alguém. Bruno. Pior que eu vi o nome dele subindo ali. Agora subiu. Como foi lá dentro? Por acaso, você abriu o bico? Não tenho bico pra abrir. Ah, mas eu sei que... Com certeza você tem o que contar. É, pode até ser, mas... Acho que ele não quer saber da vez em que colei do Mike Washington na oitava série. É sério? O que aconteceu? Ele... Só fiz um monte de perguntas esquisitas. Bem específicas. Tipo, pra onde a gente ia. Como que eu tava... Me sentindo hoje de manhã e... Sei lá. Não importava o que eu dissesse, ele nunca ficava satisfeito. Ele perguntou como você se sentia? É. É que ele se perguntou. Tipo... Não. Ah. Que rude. Olá, ele. Esses bichos, eles só se transformam à noite? E de dia, eles viram humanos de novo? Não. Eu acho que é tipo... O Dying Light, vai e passando o tempo, eles vão... Não viram mais humanos, não. Porque eles se transformam em bichos ali na da cela. Tem que ver se isso é um lobisomem, mano. Ah, cara. A noite passada apareceu uma eternidade. É um lobisomem. Mas que porra tá acontecendo? Sei lá. Foi armação? Talvez seja... Um esquema doido de sequestro de monitores. Isso... Quer dizer... Ele não parece um sequestrador. Óbvio. É, eu acho que o xerife Hackett não tá parecendo um sequestrador normal. Mas com certeza ele também não é um policial normal. Sabe como um sequestrador normal é? Eu tô tentando tirar a gente daqui, mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber por que a gente veio pra cá. Sei lá, e se a gente não conseguir entender? É, faz sentido. Só se ele se transformou durante a noite, durante o dia ele voltou normal, né? Às vezes não dá pra entender tudo. O cara arrastou ele. E depois? Mas pra mim ele tava morto no calcinho. A gente vai ficar preso numa cela no fim do mundo pro resto da vida? Não quer dizer que o namorado da Abby lá não tá morto. O Borracha não tá morto. Óbvio, arrombado. Você não atirou nele? Não é pra sempre ou não, mano. Você vai matar um cara com... Ah, o diabo revolta, né? Mas é que você não... Não pra sempre, Max. Ele não pode prender a gente pra sempre. Ele não parecia se importar com isso. Será que dá pra você ter um pensamento positivo, por favor? Por que não? Não é melhor aceitar logo? Não, nem vem. Pensa no resto do verão, Max. Na faculdade. Olha, eu sonho em ser veterinária desde que eu tinha 5 anos de idade. Eu não vou deixar esse filho da putinha me impedir. A gente vai sair daqui. Eu vou virar veterinária e você... Vai... Morrer. Eu vou o quê? Eu vi a carta, Max. Do que você tá falando? A carta de rejeição da faculdade. Eu vi na sua mala. Tava mexendo nas minhas coisas? Eu não acredito que não me contou. Eu fiquei com vergonha. Mas... As suas notas eram boas e a sua redação tava ótima. É, mas acho que não foi o suficiente. Porra! A gente tava fazendo planos, Max. Que merda é essa? Ah, cara. O que quer que eu diga? Talvez foi a mal mentir pra você. É isso. Ele não mentiu. Ele só não contou a verdade, cara. Ela tá sendo sarcástica. Você tá vendo o que tá? Ah, desculpa, Max. Isso... Isso é uma merda. Ah, pelo menos não foi a pior coisa desse verão. Foi mal. Não devia ter guardado o segredo. Sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? É, mas logo menos ele vai estar uivando. Ah, agora... Vamos se concentrar em sair desse lugar. Ótimo, tô dentro. A gente tem que rever tudo desde o começo. Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente encontrar o policial. Então, depois que vimos... Seja lá o que for. É, verdade. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Acha que foi uma boa ideia ter mentido pra ele? Sobre ter passado num buraco? É. Eu não sei. Acho que ele já sabia que era mentira. Ele tava agindo de um jeito estranho. E se ele nem for um policial? Olha, ele é sujo, mas... Acho que é policial mesmo. Tamo numa delegacia, né? É, eu sei, mas não tem... Mas ninguém por aqui. É, isso é preocupante. E ainda tem o lance Hackett-Hackett também. Hackett-Hackett também. Vamos imaginar que os dois são cúmplices. Tá. A gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento. Em vez disso, não tinha ninguém lá. E fomos atacados por... Um bicho. Um bicho. Um bicho apareceu. Ah, essa parte é só um burrão. Tipo, eu lembro dos... Degraus e de... Um cheiro de... Pelo molhado e... Um saco do querido. Um cachorro com o nome Ian. Ian? Ian. Acho que não foi um cachorro que atacou a gente. Era uma coisa grande. Tipo, sei lá, uma pessoa. É, e fez um estrago em você. Eu tô até surpresa de você não tá pior. Eu lembro claramente de ver você sendo mordido por aquela coisa. O pior mesmo disso é que... Laura, eu não tô com um arranhão sequer. Viado, não esqueça, o maluco vai se transformar. O quê? Ei, então, me diz uma coisa. Você lembra que... Antes da gente se perder... Você se perdeu. É, tá. Mas antes disso, lembra que eu tava tipo... Uau, olha a lua. Tá enorme. É da hora ver a lua cheia no meio da floresta. E você tava tipo... É, não brinca, Max. Isso rola uma vez por mês? Aí, Mela. Você falou do lobisomem se transformar uma vez por mês? Ah, e daí? O que que tem? Lua cheia. Aí, Mela. E? Estou ouvindo? E se... Ahn... Tá bom. Não. Para. Só tô dizendo. Você sabe que existe uma pequena chance de... Ter sido um lobisomem. Você perdeu com... Ui! 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 Fala sério. Que porra é essa? Que foi? Que? Qual é a graça? Eu disse exatamente a mesma coisa. Tá bom. Você tem alguma coisa melhor? Sei lá. Zumbis? Alienígenas? Mela, mas aquela... Dráculas, viajantes do tempo? Na época dela era um período. Agora é outro, porra. É passado. Um mês atrás só, cara. Calma. Ué. Só foi um mês atrás. Um período. Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas. Se me interromperem, eu não falo. Então tá. Isso é tanta loucura, assim? Com todas essas merdas que a gente viu com o Nick? Com aquela coisa no telhado. Olha, isso ia mesmo explicar muita coisa. Dylan. Eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas histórias de fantasmas. Como isso é diferente delas, hein? Elas... Elas são... São histórias de acampamento. Tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo. Pra tudo isso. Porra, um bicho se transformou na sua frente. Arrancou a cabeça da mina, cara. Que explicação racional que você tem pra isso, cara da puta? Bruno burro do caralho, velho. Isso é maior do que vocês imaginam. Meu Deus do céu, velho. Cadê? Mostra o olho. Me deixem terminar. Depois vocês podem decidir se acreditam. Eu não ligo. Mas deviam ouvir tudo. Tive na líquida. Ah, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ah, esse arranhão aí deve ter sido o namorado dela que arranhou. O que aconteceu com o Max? O Max, a gente repassou tudo isso várias e várias vezes, mas nada daquilo fazia sentido. A gente só sabia que tinha que fugir. O cara fazendo treino. Mandou um tríceps. Olha, flexão. Eu não aguento mais. Não é tão ruim. Devem estar comendo a mesma coisa no acampamento. Não, olha, eu não aguento mais ficar aqui. É, essa parte é horrível. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que sair daqui. Precisa de um plano. Você sempre diz isso, mas já faz semanas, então me avisa quando pensar em um. Isso não tá ajudando em nada, Max. Você tá esquecendo uma coisa. O quê? Só um detalhezinho bem pequenininho. Eu posso ou não ser a porra de um lobisomem, Laura? Fala baixo. Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol até eu parar e me transformar num monstro horroroso e te matar, depois de comer e depois correr sozinho pro pôr do sol com a sua carne presa no meu dente, Laura? Tá legal, tá? Para. Um problema de cada vez. Tá, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade. A gente não vai saber até dar o fora daqui. Tá bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem duas opções. Tentar ser legal e trazer o cara pro nosso lado. E aí, ele vai soltar a gente? Ou... A gente pode tentar pegar ele desprevenido e fugir. Não, curioso. Se ele ficar do nosso lado. Não. Querido, quer foder com a história. Tá, então... Digamos que ele fique do nosso lado. E aí, tomamos café com mimosas aos domingos até que ele reconheça os seus erros? É, era uma pergunta retórica. O cara não enxerga o nosso lado. Quer dizer, ele nem fala com a gente direito. Não sei, acho que dá pra conquistar ele. Laura, eu acho que ele só tá ganhando tempo até descobrir como se livrar da gente. Pra sempre. Otimista. Querido, tu já fodeu com as nossas antes que eu vou tá foder no joguinho, velho. Pois é. Ah, isso é bem legal. Fugir é o único jeito. Mano, por que que vocês não fudem com fugir, velho? Por que que ele pode fazer que seja ainda pior, né? Vamos só. Fugir também? Não, servemos. Não, meu irmão. Fechou. Beleza. Eles começaram mó bem, agora tá fazendo muita cagada. Não tem sentido, mano. Eu vou tentar fugir porque tá na hora do... Da cena lá, ele é mal, ela consegue fugir. Não entendi nada, velho. Na época, na cena lá, ela consegue fugir pegando a chave dele. Mas de uma maneira ou outra, ela foge ainda, porque ela tá conversando com os caras lá. E vai garantir que ele não colaborou com ela, o policia? Ah, o cara tá suando pra porra, hein? Ai, ai, calma, calma. Ai, ai, calma. Que merda, hein? Aí, mano, perdeu a confiança do xerife, velho. Ai, que bota, velho. Fala pros dois trouxas que tá aqui no controle. Mas e o meu ganho? Merda. Agora, vira, hein? Eu disse... Tinha as roupas agora, porra! Vai se fuder! Olha como o cara tá. Max, o que tá acontecendo? Fica longe dele, porra! O cara tá ruxo, cara. Vem cá. Me larga! Senta aí. Para de resistir. Você disse que queria ser veterinária? Esse é seu estágio. Não me solta! Você não vai acreditar. Até ver com os próprios olhos. Então pede com jeito da próxima vez, cara! Caralho! Não chega muito perto. Super. Pode falar. Qual a sua posição? Cambio. Merda! Só tô terminando as coisas aqui. Não, pede ajuda, não. Chegou aí em vinte. Cambio. O que vai acontecer? Olha. Vou dizer. Não vai ser bonito. Relaxa. Eu volto de manhã. Nossa, era melhor ter pedido ajuda. Vai mesmo, eu me deixei aqui. Você vai ficar bem. Só não chegue perto. Ele tá querendo mostrar que ela é um bisome. Ah, nossa. Que bela opinião para quem queria fugir com um bisome. Ele tá puto, velho. Leandro, eu sou fã de Crepúsculo. Crepúsculo é um saco, velho. É um saco. Eu sou fã de Crepúsculo. Pô, foi de Crepúsculo, cara. Ai, caralho. Você vai foda. Eu sou fã de Crepúsculo. Eu sou fã de Crepúsculo, mano. Objetivo. O que você tá sentindo? Ai, caralho. Cara, eu sou do nada. Não meida. Eu sou fã de Crepúsculo. Max, me diz exatamente o que tá sentindo. Laura, eu... Eu não tô nada bem. Como assim nada bem? Sei lá, tomei o... Mal. Crepúsculo. Aí, Crepúsculo. Vem cá, deixa eu ver o seu celular. Acho que melhor eu ficar longe. Max, eu preciso de mim. Cara, eu tô com a grau, não me chamo, hein? Não, porra, eu sou do Crepúsculo. Eu sou fã, velho. Isso aqui é teto bastante pra você, sua puta! A porra. A porra! A porra! Caraca. Max? Au! Au! Chamar eles a merda. Max? O que tá acontecendo? Tamo junto! Me arrumaram, gente! Arrumaram. Arrumaram. Os caras vão muito bem. Arrumaram, bicho. O pai, me estoura. Passa a calma. Passa a calma. Ó, kamikaze. Os caras são... Que tarde, dicas, cara! Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. Eu tô muito ruim. A porra. Você sabe o que eu percebi? Nossa, tocou o olho dela. Não, não. Não. Ela correndo toda dura. O meu joio. Ô porra, 144 pê, caralho? Ah porra, mas tá, por que que ela não se transformou? Porque ela foi contada de nada, ela vai arrancar o olho, né? Eu acho Ah, mas olha o cortezão que teve Ela vai passar de pirona, parece que tá morta Nossa, que lobisomem no crepúsculo Tchau, percepção de profundidade Lua nova, caralho Você acha que aquele eslobo lá é o que? Vamos ver o que aquele maldito policial tá escondendo Ela perdeu o olho, agora tá toda pomposa Ai? Chega lá perto, querido Eu queria ir, não Tá porra Você assustou aí, cara? Ah porra, cara Você assustou aí, como? Bom lado, Zizuco, hein? Aí, crepúsculo Eu vi Viu como ele queria pegar uma bela? Eu já tô de crepúsculo Isso aí é louco, é logo o Jacobizão, fi O Ray Tracing, igualzinho, fi Mano, os caras do jogo, os caras do jogo metem o remédio paracetamol, viado Oh, agora vocês vão me reparar uma coisa que tinha paracetamol e o que mesmo? Vocês vão reparar Galera, vocês vão reparar uma coisa aí que é sinistra, tá? O que? É, vocês perceberam que quando o cara se transforma no lobisomem o corpo explode? Sim Sim E depois ele volta ao normal? Durante o dia Tá, mas o corpo explodiu, caralho É a pele Ele regenera, viado Não, mas porra, volta com a mesma cara, cara Que porra é essa? Explodiu, mano É o Deadpool Nenhum lobisomem em filme faz isso, cara Não, ele regenera, viado Não, mas legal, legal Mas você não quer que ele se transforme igual o Crepúsculo, né? Uma coisa bela, sair assim, tipo Digimon Não, mas eu queria um lobisomem no mínimo, igual o Van Helsing, né? Eu tenho que descansar logo Van Helsing é uma explosão também O Van Helsing quebra os ossos, tudo, cara E o malco fica todo invertebrado Van Helsing é pior ainda Só não sai esse sangue aí Aquele filme do Van Helsing era muito louco Nossa, quando eu assisti o Van Helsing pela primeira vez Nossa, me apaixonei, mano Quem quer que tava vestindo isso, não pode tá bem Destitivo queimado Porra, queria saber de quem é o destitivo Não, é até um destitivo queimado Do Tocha Humana, cara Bruno, manda o Bruno calar a boca, pelo amor de Deus Caralho É integrado aqui com o Bruno Tô comentando de caridade hoje Gosto de Crepúsculo, cara Eu lembro disso aí Droga O estrelador é testão de sexo A fórmula mágica pra você ficar mais sexo Esse daí é o suco Parece que você se apaixonou pelo suco, não é mesmo? Lua cheia Aniversário do... Aniversário do Zeus A fotinha de diadema ali A fotinha de diadema ali A fotinha de taru ali A cartinha de taru Eu tenho que me deitar Não Filhinho da mamãe Cinquenta e seis Então ele nasceu em mil novecentos e sessenta e cinco E se a bruxa for mãe dos irmãos aí dos dos rekt? Até agora eu não entendi essa porra dessa bruxa, velho Nossa, eles tão envolvidos, mano Vem de um princípio Fazer a bruxa Viada, a delegacia é enorme pra um cara só Caralho Porra que é essa? Onde joga isso aqui? É na porta aí da sua casa Travis, o que você tá escondendo? Uma carta ordenando os responsáveis Podcast anais Com os bizarros da história A pararem e investigar hack score Mano, tá com cara de viado que tá gritando Tá com cara que o lobisomem Tá com cara que o lobisomem vai fugir da cela Mela? Mela? Por que gritaste nela? Eles tiraram tudo de mim Mate todos eles Alô? Tiraram tudo de mim? Esse que eu ouvi? Uhum Tiraram tudo de você Matem todos eles Era o Eren Tata Kai Eu acho que a teoria é a seguinte Ela morava no circo Essa bruxa Com o lobisomem Aí o lobisomem foi assim Não é bem uma dica Tá mais pra tapa na cara Acesse a LB Acesse a LB Comprar a camiseta Não é na internet Não, viado O código de rastreio não vai vir ainda não Mas não foram lá fazer trilha e se encaçar a fantasma da lenda Mas acabaram ficando à mercê da bruxa de Hackett's Quarry E nunca mais voltaram Tô achando que a bruxa é a mãe deles, mano Tirando a parte de ficar a mercê da blá 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 A gente tá mais pra investigadores de fantasmas Detetives espectrais? Claro Tá, e o que aconteceu? Bom, de acordo com os registros do jornal local A North Kill Gazette Alguns montes de feno pegaram fogo na noite de inauguração E ele se espalhou Antes que alguém percebesse O lugar todo já tinha virado fumaça Inclusive a mestra de cerimônia Não, não ia ajudar É algum tipo de culto, mano Tipo assim Eles tem que ter acontecido tudo isso Pra maldição, tá ligado? Sei lá Meu filho da puta Eles tem que me dançar, xixinha Esses jumpscare aqui me assustam Anais bizarros da história Esse lugar tá acabado E eu também É melhor ir dormir Ela falou Silas, né? Ela Desaparecido Até o gato tá desaparecido, cara E o gato ali, pô Olha a cartinha dela Do show De magia Meu computador Ver se você consegue acessar mais alguma coisa Eu ainda tô par com o querido Por que, cara? Que você atirou O que é isso, cara? Eu gosto da web Nem gostava da web Consegue mexer certinha? Não Exibir texto Ali, tinha uma opção Exibir texto E tava aparecendo um texto na tela Não tá vendo não, cara? Não, calma aí Entra de novo Exibir texto 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 Vamos voltar para a cena Tão que dormir na sala mesmo O que ele esconde? Cara, é um negócio tão horrível Olha o cabelo dela, se liga no cabelo dela Agora vocês vão ver o negócio ali Olha o cabelo dela Ela me mostrou É alguém no caminho para a cena? Calma Lobo Mau Nossa Lobo Mau Late coração, cachorro Late coração Eu não entendi o Lobo Mau Passa ali de novo? Não, vai só beijar Dá uma mãozada arrancando sua garganta Ela não morre cara Não sei A carta Você esqueceu de pegar a carta? Olha A carta, ela está tirando o tijolo Tijolão Que problema? O que é aquela guardada? Que liga Tá analgésico Tá Qual dos dois? O X aqui? Ou o X lá? Bem X aí Enquanto todos em Northkill dormiam em paz A bruxa na floresta chorava mais e mais Corpos estavam a definhar Os lobos vagavam por todo lugar E o xerife ainda assolava como os animais O X O X O X Continua a levar Vai dormir O X Você não conseguiu mexer a câmera? Quer tentar de novo? Não Tenta mais uma vez E aí Bruno? Eu tô perdida Eu vou dormir, acho que vale a pena mudar um pouquinho Eu vou dormir, ele não vai dormir de verdade Eu vou dormindo esse porra Não dá para mexer com a câmera Se você chegar ali no canto, ele pega o tijolinho É isso É isso Vamos dormir? Valeu rapaziada, não vai dar parte Valeu galera, agora a gente sai de live Nós temos assunto só para tratar ainda Ah é moleque Eu tenho dúvida O lobisomem já era, viado Esquece A gente tem umas coisas para resolver Como o que? Como você me contar exatamente que merda está acontecendo aqui Por que eu contaria? Porque eu podia estar indo para casa agora Mas eu estou aqui Porque eu quero ajudar o Max E talvez possa te ajudar De costas, mãos na parede De costas, mãos na parede É sério isso? Eu estou cansado para discutir Eu também Tomar um papo Tomar um papo Hummm Nossa, ele é do mal Que mãos macias você tem Feliz? Vou fazer um café Opa, aí é que o Leandro Respeito Já estava Vamos tentar tomar um café Uma e meia também O cara precisa de café Não vou fazer café não Acabei jogando fora O que é isso? É uma lição Assiste Você limpou muito bem Eu digo O olho É mais difícil Do que os livros fazem parecer Principalmente se ninguém está ajudando Você é a médica? A médica De animais E não Eu não sou E provavelmente nunca você O que é isso? Estamos presos aqui para sempre Sabe? Só porque você sabe Não quer dizer que você saiba Sabia Não sabia Não sabia Não Você vai ter que explicar melhor Tá legal, escuta aqui Você e o Max estão tão encrencados quanto eu A minha família Não queríamos machucar ninguém Só queríamos sobreviver como todos Entende? Não muito Vamos acabar com isso de uma vez por todas Vamos acabar com isso de uma vez por todas Vamos acabar com isso de uma vez por todas Nós? É Não, curioso como sua família está envolvida Não Ou eles estão tentando acabar com a bruxa, né? Se todos seus familiares decidirem pular no fundo do poço e ficarem... O que? Indurados por uma corda Como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá Quê? Se tentar puxar essa corda vai acabar no fundo do poço com eles também É o Dominic Toretta? Tá, então você É o Dominic Tobedo De fora do poço com a corda e... Isso Achei que fosse óbvio É, tá certo, só que... Deixa pra lá Vamos ver se você é tão esperta O que é isso? Informação Tá, mas como assim? Ela não é esperta E aí Quando a lua cheia ao Zenith chegar A fera interior a carne romperá E as presas que respiram serão assoladas A fera nada teme, exceto águas claras E se tal maldição recair sobre você Comprata elimine o primeiro a morder Enquanto o luar não se apagar Acabe com a fera a lhe amaldiçoar E você não será mais assolado Pois o brilho da lua estará ao seu lado É Continua lendo Não, pegar a arma não Tem que ter sentido de pegar a arma O jogo também provoca E se você for ferido Ferido por um dente Arranque o membro imediatamente Batalha de himi Só assim as almas se salvarão E o brilho da lua não trará infecção Já começou a entender? Não tem muito o que entender E... Olha, tá uma merda Por que fazer isso rimando? Nós temos que descobrir qual é o primeiro E meter uma bala de prata na cabeça dele Que vai acabar com a maldição de todo mundo Mate o lobisomem que te mordeu e você será curado Tem que ser com prata e na lua cheia Parece bem direto pra mim Tá, então pra salvar a borracha Se você matar ele com ênfase no C A borracha ainda pode viver Não é tão simples quanto pensa E o Jake optar Nem grana Jake não tá ferido, cara? Tá sim, cara aí Eu peguei infecção? Ok, essa vez eu peguei infecção, mano Pequei que... não, não, faz sentido Ela teve contato com a pele do bicho É só ela dente, cara Se o Max acertou meu olho Quer dizer que agora eu tô infectada? Não Arranhões não infectam Só mordidas Tem certeza disso? Eu tenho sim E qual é o nosso plano? Bom, é aí que eu quero sua ajuda Eu? Você é estudada Eu ainda nem comecei Ah, ela vai examinar os corpos dos bichos? Olha, você é a minha melhor opção Tô caçando esse lobo branco na lua cheia Há tanto tempo que achei que ele nem existia Ih, Garrett, tá fudido Talvez isso não importe porque Pode ter outro jeito Pode crer no que quiser Mas tem que ter uma ciência E disso você entende? Passa um tempo pensando nisso tudo Eu volto de manhã Mano, o problema é que deve ter tantos lobisomens Que não dá pra saber qual é de verdade Ó, tem o Nicholas Bruno, uma pergunta que eu tenho que virado, Bruno O que que tá acontecendo na sua casa, cara? É, eu... Vizinho, você faz barulho na casa A porra, meu nome É, caralho Os caras falaram que tão caçando um lobo branco? Deu um trocado pro seu bruxo Eu acho que eu não ia acreditar em nada do que ele disse se... Eu não tivesse visto aquilo Quem será o lobisomem branco do clã É, eu... Resignado, eu acredito nele Ah, era? Não tem como Mano, o problema é que agora nós temos que descobrir quem é o cara Ó, tem o Ian Eu acredito nele Tem que dizer que agora você confia nesse cara Eu não disse isso, eu disse que eu acredito Na... História do lobisomem é essa coisa de ciência Eu não sei o que ele quer Mano, ela compra uns rojão, Bruno É o policial que sequestrou a gente, Laura É melhor tomar cuidado com o que isso não diz Ela tá fojando na casa do vizinho, cara PAUF! PAUF! Ah, cala o barulho do chão, rapidinho Foda-se Ele teve a chance de arrumar isso É que a varanda da casa do Bruno é colada com o vizinho Então tá com o soljão na casa do vizinho Pega o soljão assim e joga lá dentro, tá? Laura, o Bruno tinha que cocucar vidro, mano Zolares Eu vi o que aconteceu Caralho Como é que eu fiz com seu olho? Tá dormindo nessa porra, velho É Tá muito feio? Não, não, só perdeu um olho, cara Tá bem feio Ah, só deu uma remelada Desculpa, tá? Ah, que bom Só saiu um pouquinho de pus Entrou um pouquinho aqui, sua porra Você não tava no controle Pra mim tem que ter controle, garoto Garoto, não perca o foco O que que é resignada, cara? Não é como se você pudesse ter feito alguma coisa pra entender Você não tava no controle O que que era? Né? Não Né? Ou tava É Claro que não, porra O que que você quer dizer com isso? Eu só tô tentando entender as coisas Só isso, eu não quis dizer nada Ah, pronto Mata logo Mata logo, dá um tiro logo nele, mano O tiro bom é o tiro morto O tiro bom é o tiro morto Por quê? O que você acha, Chris? Caralho, Travis Eles ainda estão aqui, isso é horrível Você que foi morder um deles com esse que bom eu ia fazer O que foi isso? A bruxa? Ai, pega, 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 não é isso, pega Errei Nossa, eu tava sendo controle na mão Eu também tava, tive que pegar rapidão o controle Eu também, mano Eu tava gostando A sorte sua que não foi com esse prata Qual o seu plano? Não dá pra prendê-los pra sempre Bicho, mano, tive O cara é um dos homens, velho Já pensou nisso? Se eu tivesse feito o meu trabalho Vocês estariam presos Já pensou nisso? Vocês sabem os muxineros e daquela Porra de jornalista O que a gente faz agora? O que aconteceu com O que aconteceu com Estamos nisso juntos? Não, ele deve estar procurando O cara que mordeu o irmão dele, vai saber Vamos pro escritório Melhor não falar aqui Max Max O que é? O Travis estava conversando no corredor O policial Com o Chris Hackett Ele veio soltar a gente? Não Ele é o lobisomem Max Foi o Chris Hackett Que te mordeu lá naquele abrigo de tempestade Tem que matar o Hackett Puta merda, mas... Nossa, vai ser mó treta, mano Quem ia adivinhar? Vai ser mó treta Eu acho que... Pensando agora... Eu ia Mas não adivinhou Agora tudo faz sentido Por isso o carro do Chris estava no chalé naquela noite Ele estava preso no porão para ele não matar ninguém É... Ele seguiu a gente e não matou o lobisomem no abrigo de tempestade Porque é o irmão dele, porra Meu Deus, é tão óbvio Se o Sr. Chris me mordeu, então... É, ele é a nossa cura Vamos te salvar, sim Meu Deus, Laura, tá pensando a mesma coisa que eu? Amanhã a gente vai sair daqui Eu vou pegar a arma do Travis E a gente mata o Chris Bala de prata, minha filha Bala de prata até tá pra matar Socorro! Tem que ajudar a Laura Laura! Laura, você tá bem? Ih, dá-lhe a agulhada no meu pescoço do policial Que merda é essa? Laura! Porra, tá pouco disfarçada a agulha Toma Porra O cara nem percebeu, né? É que o olho do cara é muito inchado, parece um King Viado, eu não sei se salvar o moleque é uma boa opção ou não, não, não Ai, que felicidade, não Já tava achando que você tava doente É, talvez eu devesse fazer faculdade de teatro Não é pra tanto Melhor ir embora antes que ele acorde Mano, tem que matar quem mordeu o cara Não, ele tem que matar o cara Que o lobisomem que mordeu ele Só que assim, teve um princípio E o princípio foi o lobisomem branco Deu entender que se matar o lobisomem branco Todo mundo tá curado É, dá a entender, né? Vamos pegar nossas coisas Tem que ter bala de prata Ele deve ter por aqui Coloca o cachorro pra rastrear aí Mas se o lobisomem não serve pra nada, não O que foi? Pensei em ter ouvido alguém A bruxa vai ficar no vinho Não, eu tô ouvindo Tá vindo de trás daquela porta Ah, se for uma bruxinha mocinha, tá sacanagem Uma bruxinha mocinha Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Mas que porra Mas que porra É o que ele faz? O que é isso? Cartuchos de escopeta Ele carrega elas com prata Era onde ele tava o mês passado, caçando É, acho que eu não vou mais precisar disso É, acho que eu não vou mais precisar disso Bruxa lobisomem? Ah, né? Ei Percebi que estamos Livres Enquanto o Chris não morrer Não, Max Não estamos livres enquanto o Chris não morrer Não, Max Eu acho que não temos muito tempo Era um jogo de demônio que virou crepúsculo Vamos aproveitar essa vitória, ok? O de crepúsculo virou um school clore A gente comemora quando acabar Ué, tá falhando de jogo Cara, eu gosto de crepúsculo Ah, caralho Tem que ser clipado e gravado no DVD, véi Cara, eu gosto de crepúsculo Daqui a pouco mete um One Piece, é? Tá, é só One Piece Tá, quem enxerar o lobisomem branco? E aí, eu vim pra cá Pro acampamento Eu deixei o Max na ilha Parecia o melhor lugar cercado de água e tudo mais Ó, vamo lá Nós temos duas pessoas desaparecidas Acabou Essa é a história Nós temos o... Uma pergunta de cada vez Um parceiro desse maluco aí do Bruno Porque ele... Peraí Desconfiado A ilha, tipo A nossa ilha Aquela lá no lago É, por quê? Com a Tamina Porque o Jacob Correu Pra lá Atrás da Emma E ainda não voltou Nenhum dos dois voltou Tranquilo Tranquilo, provavelmente eles estão bem Eu não me lembro dela ter visto ele pra ser honesta Ué Ué Eu voltei pra ilha esperando que o Max voltasse ao normal Mas... O irmão voltou Ela não atirou no Chris, ela atirou no filho do Chris Não, ela falou do Chris Acabou de falar assim, depois que eu atirei no Chris Quem tava na piscina era a filha do Chris Tá bom Mas... Tem uma reprise Relaxa O filho do Chris é o Ian, né? Ah, carai Ian é nome de menina, carai Ian é nome de homem, carai Gringa Não, ela falou que atirou no Chris Ela especificou na legenda certinha Ah, vai mostrar agora E o Chris sumiu também Mas aí Digo, repito A merda só aconteceu Que o cara ia dar mais uma Com a menina O cara foi transar com a menina no lago Onde o pessoal caga Carai, querido, agora que eu lembrei Você não deu tiro Cara, foi muito ridículo O cara vai estar no R6 amanhã O cara vai estar no R6 amanhã E vão olhar pra mim Assim do agulhido assim do jogador A gente vai descontar E vai dar um monte de dosagem do Silvio Vai dar um monte de dosagem do Silvio Troca É desde a cheira assim do adulto e cara Ah, mas eu não lembro Ah, por isso que o cara chocou com essa memória Caralho, velho Mas também tem essa p**** de pariu, cara Tamanho com essa merda, velho Tamanho com essa merda, velho Esse cara não é mais um lobisomem Então o que acontece? Alguém entendeu? Eu entendi Eu entendi Eu entendi Ele quer dizer o seguinte Vamos supor que tenha 3 pessoas A primeira é um lobisomem É a segunda Que seria o lobisomem também Porque o primeiro lobisomem mordeu a pessoa Só que o primeiro lobisomem se cura E o segundo lobisomem Gantei, tá ligado? Não era o lobisomem Não era o lobisomem E aí E aí E aí E aí Ela foi mordida Os caras vão entrar em pânico Foda-se Eu já mostrei Trabalhar com a verdade Tô vendo que vocês vejam Me fuderam Você já fuderam a história Agora eu vou ver em vocês Fudei Você fuderam a história Quando você atirou Ele tentou Ia fugir Tenho que acabar com isso E aí Bruno Sempre fazendo uma merda Boa, Bruno Não fez o brunice dessa vez Não temos muito tempo É bom ter, meu É bom protestar a teoria Oxi É, vem aí Oxi Caralho É o lobisomem É o mestre É o merda Que merda Que isso tava o mestre Então esse é o nosso novo hóspede Gostou do cheiro, não? Vem cá Pode morder Vem Merda de animal burro Vem 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 Caralho Caralho Aliás Tá tarde Já vou dormir Vou assistir o episódio de One PC Dormir Me deixa Me solta Me solta Porra Tira as mãos de mim Vou chamar a polícia É Chama ela Parece que ele tá rindo A gente podia ter que falar Me solta Me solta Eu não fiz nada Por que isso tá acontecendo Por favor Ai meu Deus Por que vocês não respondem? Ah Ah É dinheiro que vocês querem? Escuta Meu pai tem dinheiro Tipo muito mesmo Lembrando assim Mas ele pode É o Mela É o time do 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 Mela Por favor Me solta Me desculpe É o Mela Não sou eu não, cara Ai meu Deus Meu pai tem muito dinheiro É o Mela É o Mela Acabando de achar você, cara Eu dou seus planos Eu não faz tempo de dinheiro Mano, ou seja A gente não pode confiar nem neles Ei, pra onde estão indo? Não pode ser Ei, ei Porque ele pegou ele Porque ele foi mordido, caralho Ai, porra Ai, merda Amiguinho? Nossa, é lindão, bicho E aquele ali que tá na cela é o Max? Você é muito xereta, não é mesmo? Metendo o nariz onde não te chamaram Não acredite em tudo que escuta Faz sentido, né? Enfim Aqui estamos Vamos ver o que trouxe dessa vez Pode ser? Mano, não dá pra confiar na família lá Porque aí você tem o domínio próprio Todos nos sentiríamos mais seguros Nas rédeas de uma carruagem Assumir o controle Usar a determinação Para fazer escolhas Coragem Mas em alguns casos Burrice Muitos querem se proteger Com carruagens Mas em alguns casos Elas não são tão seguras Quanto a gente pensa E a pergunta de sempre Você quer que eu te mostre mais? Quero Tira tudo pra fora Tira tudo pra fora Sabe O Bruno é você e o Mello é o cara lá Então você beijou o Bruno Você beijou o Bruno Vai fora, papai É, mudamos o personagem Cacete O maluco todo afim do Bruno lá A barriga da fera Agora... Cala a boca Que rude Gente, ela matou a Kay Eu já expliquei o que rolou Imponente Porque o cara falou assim Não, meu pai tem dinheiro, cara Meu pai tem dinheiro Meu pai tem dinheiro É incerto, caralho É, vai pedir opinião pra ele Ah, Cately O que eu faço? Ah, uau Isso é que é mostrar a liderança, hein Falei pra calar a boca Ah Sem chance Eu tô fora dessa Isso é com você, cara Só Pensa no que aconteceu essa noite, tá? Só falando isso Pessoal só não escolhe a mãe, mano Caralho Pessoal é muito burro Quem tem como lidar nessa porra, hein, mano? Pera aí Você disse que ouviu uma mulher chorando Quando fugiu Por quê? O que você sabe? Só me lembrou de uma história local A bruxa de Hackett's Quarry Uma mulher na floresta Uma mulher na floresta Dizem que ela morreu anos atrás E... Agora ela Fica andando nas sombras Procurando pelo filho Acalcila-se Todo mundo odeia quando eu falo disso Você viu ela? Não Não sei Mas eu ouvi uma coisa lá na delegacia Um podcast Anais bizarros da história? É, esse mesmo Parece que o Travis tava acompanhando Por quê? Talvez não seja só uma história A mãe deles Olha, eu só sei Que o que quer que esteja acontecendo Em Hackett's Quarry É algo bem sério Eu só vou andar até aí E tirar isso da sua mão E se o Silas for do Lobo Grosso? Então... Vamos lá Onde o Chris Hackett mora? Quando não tá no acampamento O Chris não tá aí, não Desenvolvido Desenvolvido Vai lá, Melo Tamo junto Vamos descansar E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né? Passaram dois meses aqui Ele não tá no abrigo do porão E caçar ele na floresta Não tá dando em nada Eu tenho que começar por algum canto Acho que naquela casa estranha Na floresta Cara O que? Sarcástico ou compassivo? E aí, rapaziada? Você já pensou em não matar ele? Ou deve de todo outro jeito? Não tem outro jeito Tá começando a ter um... E também não... Não, mas não faz sentido Calma aí Ah, o outro jeito é matar o lobo branco Ao invés de matar o cara Tá ligado? Matou o lobo branco Cura todo mundo Esse é o único jeito Mas ela não disse que matou um... Não, tá errado Matou a filha Ela matou a filha do Chris Do Chris A louca atirou num bicho E o bicho era filha do Chris lá Tava na piscina É porque Pelo que eu entendi no poema Eles vão ter que matar na forma humana, entendeu? Tem que matar quando tá na forma de lobisomem Deve ter outro jeito Deve ter outro jeito É com bacia ou sarcástico? Eu fui de sarcástico Tem que matar mesmo Tá aí matando todos Mas acho que acaba a munição até o final do jogo Já pensou em... Sei lá... Não matar ele? Ah... Eu tô pensando em não matar você Quê? Toma, Bruna Olha... Quando o sol nascer Eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia O Max também vai E todos que ele mordeu E como isso é problema nosso Por que não pergunta pros seus amigos na floresta? Não esquece do Nick, cara Tá bom, se chegar perto vai ter água fria em vocês Ryan, vamos sair fora Eu tô ficando sem tempo Se eu não conseguir achar o Chris Hackett Um monte de gente vai acabar se machucando Eu vou com você O quê? Ah... É isso aí O Chris não tem nada a ver com isso O Chris não tem nada a ver com isso Ele tem sim É um lobisomem, cara Mas deixa eu matar ele Não resolveu o problema Mas nem sonhando Que eu vou deixar uma assassina fugitiva Como você chegar perto do Chris sozinha Uau... Tá tentando me conquistar? Quê? Não Tá... Faz o que você quiser Por que tem sal na cara dela? Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido Vai ficar tudo bem Aquela viatura roubada Cadê ela? Joguei no lago Por quê? Era uma viatura roubada Você vai ter que consertar a minivan Vai pra um lugar seguro Tem quanto tempo? Uma hora Ou duas Eu não sei Não é bem uma ciência exata Melhor a gente ir logo Ih, mano, o negão vai morrer Ou não Vai de Vasco Caralho, vocês vão deixar eu morrer, mano Ah, Bruno Tem certeza que esse é o caminho? É, fez muita merda, né? Deve ser É Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? É, olha Mano, e se ele estiver passando o pano? Desde o começo a gente tá desconfiado dela É Pô, mas o Kirito Já veio nesse lugar? O Kirito não atirou no lobisomem Então Não Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você O Bruno tá estranho, mano Conhece bem o Chris Hackett? O senhor H? Conheço sim Assim Como conhecia bem esse caminho? Vixe Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez Eu tava com uns Problemas e ele me ajudou Ele é um cara legal Não conhece ele como eu Não conhece mesmo Tá bom, tá bom Credo Puxa saco Por que você é assim? Eu falei assim, mano Posso perguntar o mesmo? Como assim? Por que você tá aqui? Não posso deixar você atirar nele Eu não vou, eu vou atirar em um lobisomem Que aliás é mesmo o que ele é Não é Não é Meu Deus Olha ela aí A casa dos Hackett Mano É estranho Que nem o Bruno Então Ele mora numa mansão de Caibiras Com a família Caibira Com a família Caibira No meio do mato Olha só isso Mas A mãe dele mora aqui Eu acho Nunca falou Mas Se a gente quer respostas Não é bombom mesmo Esse deve ser o melhor lugar pra começar Ah Abri Mas Ah Pera aí Como é que a gente entrou? Como assim? Como A gente entra Nessa casa? Pela porta? Olha Essa é uma Boa pergunta Talvez não dê De que lado você tá? Foda-se Tá Agora fodeu É Ótimo Vai embora mesmo Não dá Conta Foi mal Que eu pensei que Em vez de Ficar parado ouvindo você resmungar Eu devia tentar encontrar uma entrada de verdade Minha Não A porra Ô Isso vai deixar uma marca Esse cara aí Ele é da família Raikan Que é a família principal do jogo Ele é da família o que? Ele é da família Não Mas O O O O O O O policial? É Não O O chefe dos escuteiros Eu podia ter morrido Ah Tirek É Podíamos ter morrido Acampamento Hacked Mas não morremos Não foi nada Você vai ficar bem E você ainda não parece apetitoso Então eu acho que ainda temos tempo Vamos descobrir como subir Não tem graça Tem um pouquinho Ele tá saindo fumaça vendo Que porra é essa Laura? Jesus Maria E José Olha o amarelinho na porra Opa, peraí O que tá fazendo? Relaxa, olha Caralho Que olhos grandes você tem vovó? Hahahaha Essa foi foda Ah, não brinca Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Defina amarelo Oxi Amarelo? A gente não tem muito tempo Como assim defina amarelo, Bruno? Aqui eu acho que os bichos tem tudo amarelo Aqui eu acho que os bichos tem tudo amarelo Aqui eu acho que os bichos tem tudo amarelo Olha amarelo, sei lá Ah, eu tô controlando um do mal, cara Mano, tá muito mistura de anjos da noite com Van Helsing com Crepúsculos E pior de tudo Só tá a parte ruim do filme Toda noite com Florel de Crepúsculo É foda Passando a Anjos da Noite era foda Devia fazer parte da antiga pedreira E quando eles matam Drácula, tá a porra Meu pai era apaixonado nesse filme aí Qual? Dois da Noite Um é bom, dois... Um pouco Depois você fica muito arrastado É, fica arrastado Dá pra entrar na água? Não dá pra entrar na água Tipo, até a parte que o maluco lá ele tá... O que que é Anjos da Noite? Anjos da Noite é um filme de... A mulher lá... É, vampira e lobisomem A personagem principal é uma vampira Que era isso, policial militar Ela é caçadora de vampira, né, Bruno? Depois que ela virou uma vampira Não, é que na verdade assim Não, ela é caçadora Aí depois ela vira vampira Aí depois ela vira vampira caçadora Aí ela... Ela tem uma filha com um lobisomem Que a filha nasce meio... É, vestiço É, vestiço Filha da lobisomem É, o olho dela não tá mais amarelo? Oxe, o olho dela não tá mais amarelo? Oxe, o olho dela não tá na mão De Hackett's Quarry Parece que tá espantando a gente Ou guiando? Ou... Uma fita que eu percebi, tá? Quando é... O olho dela não tá mais amarelo Não Mano, essa mulher aqui ela afasta Porque ela mostrou onde tava a bala de prata Ai, caralho Será que alguém ouviu? Não Não, não tem como Esse lugar não foi aprovado pela segurança Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem É melhor Continua andando É Mas essa mina é fia pra porra também, né véi? Cuidado, moça Rolou uma ferra aí entre o Bruno e a lobisomem Que flerte, é Como? Auuuuuu E colobiu E assim nasceu o Amai O olho amarelo Olha só esse lugar Oh Oh man, já se prepara aí, guys E aí O Bruno Achei Achei Eu tava nem nasceu o Amai Ai, como um sanduíche cairia bem agora Ai, para de se estranhar Ah, eles são um bocasal Eu deixei de Bruno Quem? Agora que... Quem era saber? Quem perdeu ela? O... O... O namorado dela O namorado dela? Não, foi ele... Foi o... Não, eu não sei quem é o namorado dela Foi cara, foi o namorado dela, cara 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 Que ela foi lá na floresta lá, cara É Quem foi o namorado dela? Foi o namorado dela É Você acha... Que tem... Alguma coisa aqui com a gente? Ou isso? Esse lugar não tá tão abandonado quanto a gente acha Não... Não mostrou quem? Foi que tipo assim... É, querido, eu acho que não mostrou não É, mano Esse é o melhor caralho Porque ela só... Ela... Ela só tá cega por matar o... O... Cris causa o namorado dela É uma queda e tanto Então não adianta matar o Cris Não adianta, cara O namorado dela Morteu ela Ah, querido, você deu a dosada no... 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 Mas aí que eu tô falando Esse lance de cara Solitário e misterioso Isso não combina com o negócio de Ai, eu adoro meu acampamento Então eu não sou padrão É isso que tá dizendo? Inquisitiva ou paciente? O paciente Você sacou o que eu quis dizer? Tem tempo que venho pra cá E... Acabei conhecendo esse lugar Agora é quase minha casa Sabe? Era Até agora Mas e a... Sua amiga A Katelyn Era esse o nome? Ela parece te admirar Eu acho Ah, eu me aproximei mais do Dylan Mas... Depois dessa noite Sei lá O trauma pode juntar pessoas É Ele e a vodka Mas e você De quem você Gosta mais? Dylan, com certeza Eu não amo Dylan Quirito Quirito Você tomar essa opção É o Quirito agora É sério Estou chateado Não esquece que você Deu ser o Quirito 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 É muito ruim O Leandro que falhou Apareceu ali Valeu pela ajuda E os dois falharam Você tá dando conta Apertei x pra caramba Ah tá O karma Você quer a cama A roda da fortuna A roda da fortuna A roda da fortuna A roda da fortuna Tive o Santos que lançou isso ai Mas então Quanto você vai cara A gente Ela é pra cá Não A gente tem que refletir sobre isso mano Porque tipo assim Se foi o Chris que mordeu ela Beleza É dois coelhos e uma cajadada só Se foi o outro cara Parece ótimo Fudeu Acho que ele sempre vai na frente assim Ele não pode nem armar Ah porra Que aranha que fez isso Cusão Foram anos né Eu vou sair de dinheiro Cuidado Farpas Obrigada Eu tô bem Parece que achamos a festa Agora ele é uma lobisomem cara Cachaça São túneis de contrabando Então essas bebidas já tem quase 100 anos Devem estar boas Boas? Tá mais pra vintage Então os hackets faziam bebida clandestina Faz sentido Deve ter mudado de ramo Quando a pedreira fechou Vamos Sem viagem no tempo Cara, os caras fizeram contrabando de bebida Porra Eu queria pra gente fazer contrabando Você acha que a saída Se preocupou Não sei Eu tô completamente perdido É Eu também Vamos Mas a dublagem de brincadeira É muito sarcástica Prepara pro... Prepara pro... Prepara pro... Prepara pro... Pro... Pro susto aí Ah! Eu não acertei uma vez só com esse jogo Eu não acertei... Então, mano, também no começo Agora também apareceu no começo Agora apareceu no começo Agora apareceu na cara... Na tela assim... No jipscare Mas o jogo é bom É... O que aconteceu aqui? Ah... É complicado Cara... E eu achava que esse lugar era acolhedor Esse lugar, fala sério Parecia um chalé de esqui Deve ser... Frio Você nunca sonhou em ficar preso num resort de esqui durante uma nevasca? Que com o teleférico quebrado e as pessoas tendo que se aquecer E aí a comida acaba E ela só tem umas as outras Tá, e um sonho esquisito Tanto faz, eu não vou mais falar sobre os meus sonhos fantásticos Peraí, então é assim que são os seus sonhos fantásticos? Não é tão esquisito É bem esquisito Tá, não é mais esquisito Que é essa situação Ah... Mas eu acho que dá pra encontrar alguns parámenos Se tiver... Que time event E eu não errar já era Que time event Tô, tem três impedências aqui em Cusack Ver as pistas ali rapidão Olha a porta-pista pra caralho ali. Laura e Max aqui? Realmente tem um livro aí. Ah lá, eles estão presos. Bota aí. A baleia branca. Alô? Alô? O que é essa história? Eu não consigo parar de pensar no que rolou com a Abby. Porra. A gente também. Vamos dar um jeito na água, tá? O que é isso? O que vocês estão pensando com a Abby, cara? O que é isso? O que é isso? O Jacob tá preso. É, é. É a leirinha, né? Ele entrou pra dormir. Acha que eu devo abrir? É com você, amigão. Ai, querido. Abre. Filha da puta. Ai, é a pimenta! Ela me cegou! Ai, ela me cegou! Ai, ela me cegou! Ai, é a gente! Merda! O que? Só meu Deus! Ah, eu... Espera. Me desculpa. Dylan, me desculpa. Eu não sabia que era você. Eu tava muito assustada. Eu achei que... Não é pimenta! O quê? Que aromatizante! Puta que pariu. Ô, 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 o pior é o pior. Eu só achei isso lá na vamo. A boquinha do Nicky veio. Cadê a Abby? Que porra! Cadê a Abby? Não vamos falar sobre a Abby, cara. Chega, véi! Vamos falar sobre a Abby, véi. Cadê a Abby? Cadê a Abby? É muito difícil acreditar nisso. É, eu... É... Eu não sei se era mesmo... O Nicky. Vamos mais falar sobre a Abby, cara. Que sabe? Nunca teve uma Abby. Ela não morreu. Tá, mas quem... Não, ela não morreu não, cara. Quem mordeu o Nicky? Consolar? Não. Foi rápido. Ela não sofreu. Morreu no suficiente? Não, não. O que foi? Qual é o seu problema? Só conserta o carro. Como é que essa merda ficou assim? Pois é, mas... Vamos sair daqui logo. Tá legal. Dá pra consertar? Não. Ah. Não sem peças. Mas exatamente o braço do rotor. Tem um ferro velho na estrada. Então, dá pra consertar? Olha... Não posso prometer. Mas... Talvez... É lá que a gente vai encontrar. Não parece muito provável. Incentivadora. A gente vai... Eu não faço nada. Beleza. E mais uma vez, o Dylan corre risco mortal. Para salvar seus colegas de trabalho. A gente vai encontrar. É muito bom. Vamos nos separar. Isso funcionou tão bem da última vez, né? Tem um abrigo embaixo do chalé. Lá deve ser seguro por enquanto. Beleza, beleza. Boa sorte. Caralho. Essa espingarda tá desde o começo do jogo e ninguém atirou com ela, viado. Você percebeu? Tá tirando a melancia. É porque a verdade... Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Dá uma palavra na cabeça dele. Mas o John Cena, ele tá sendo bom, mano. Bom, ele é da família dos Rekt. Não é, caralho. Não. O que foi isso? Hã? O que foi isso? Ah, não é nada. Temos convidados lá embaixo. Não queremos mais sangue em nossas mãos. Fala baixo. Fala baixo você. Shhh. Oxi. E agora tá controlando, Bruno. Cara, para de mexer a câmera assim, mano. Então por quê? Eu tô ali do lado, cara. O Imperador, eu acho que tá próximo, hein? O bicho branco aparecer. Nossa. É, Lux, e boné é chave, hein? Que cabeção. Que cabeção, hein, Bruno. Quem é Bobby? É o John Cena, cara. O Bob é o John Cena? Cuidado. Opa. Minha filha, você é uma lobisomem, você tá em chato do piso. Jacob. Entrou em choque, Jacob. O que aconteceu contigo? Abre jaula? Não, não. Não, não. Aí, peça uma ideia. Ah, sua briga tomou um choque pro caralho. Puta merda. Olha, você tem que me tirar daqui. Como é sério? Tá eletrificada. Tá. Olha, tem uma caixa lá no canto da sala. Eu acho que é o controle das grades, sacou? Eu ouvi um velhote. O cara da floresta. Ele tava usando ela. Aí, velho. É, vem cá. Se liberar a jaula dele, não vai liberar a jaula do lobisomem também? Sim. Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros. É como eu digo, ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. Mãe. É aquele. Ela morreu. Opa. Opa. Galera. O que você fez com ela? O Cris é o cara. O Cris é o lobisomem branco, carai. Não é não, cara. Sabe por quê? Se liga. Ela é a mãe do Cris. Parar lá. Deu um tiro de bala de prata. Matou quem que tava nessa jaula? O que você fez? Ryan. Vocês não apertaram o X, essas porra. Não chama não, não chama não! Mano, quem que vocês mataram agora, essas porra? Era o Ryan, não era? O que é o Ryan? O Ryan não é o Bruno, carai. O Ryan, não chama não, não chama não. Vocês mataram alguém aí, essas porra. Que isso, para de ser importante, é que você não salvou a Hebe. Ninguém sabe quem é Hebe, cara. Vocês acabaram de matar os meus alguém aí. A democracia acabou agora Vocês mataram mais alguém, agora quem que vocês mataram naquela jaula Era um lobisomem, cara Se pá, era o Borracha Não, o Borracha tá morto Ah, o Borracha fugiu Ah, é verdade, pode ser o Borracha Vamos dar uma olhada A roda da fortuna Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando Às vezes você tem que se arriscar O karma funciona de jeitos misteriosos Mas favorece quem presta atenção Abra os olhos Ah, isso aí é bom pra você ir A roda gira, mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar O imperador O imperador Autoridade, paternidade e estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto Deixe que sangrem, deixe eles se matarem Deixe que apodreçam Detalhes? A roda Mas vamos agora, a gente vai ver mais de quem? Só acho que a gente vai escolher Eita caralho, a gente vai ver mais de quem? Então escolha a possibilidade de futuro que você quer ver A roda, tem que roda E preste atenção Tente achar lucidez no caos Tá, a gente vai poder escolher uma carta só, rapaziada E aí? Roda da sorte, né mano? O Silvio Santos Então, mano, mas o imperador me dá uma sensação de que vai descobrir o nível do bagulho, mas eu vou na roda Não, mas o outro tem que prestar atenção É Como assim, lá ele... Na história, você tem que prestar atenção no que vai acontecer Porque é uma questão de carma Eu cliquei na roda, por que tem zero aí, velho? Você clicou? É, você clica na roda? Não, eu não cliquei nada Cliquei na roda agora É pra não mostrar a escolha Olha, o lobisomem vai matar um, dois Ficou a faca na cabeça de alguém, velho Calma aí Quem morreu ali foi o John Cena O Bob O John Cena e o policial Certo Provavelmente quem vai matar os dois vai ser a menina Porque ela é a única lobisomem que sobrou aí E o... O Jacob Mas a menina é a única que tá solta E o lobisomem não era branco Acho que é a menina Mas isso era meio óbvio O que ia acontecer Já foi lá antes? Ah, material E o penúltimo capítulo Olha isso Cara, a mulher devia ter usado o imperador Pra descobrir quem era o cara E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é a propriedade dos Hackett A estrada principal fica uma milha pra lá Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca Então é mais uma hora de caminhada Pra estrada principal E depois mais umas três ou quatro horas Até o próximo Sei lá o quê Caralho O que que foi isso? Vamos continuar Caralho Então, Ryan e Laura, né? Olha aí a Ryan Curioso Não sei quem é o Ryan Ryan é um negão, mano Ele tava sendo meio babaca Não tava? Mas ela disse que tinha namorado Bom, vai que ele ignorou essa parte da história Talvez Talvez esteja pensando em Sair de fininho E ser todo misterioso Embaixo da escada Enquanto fica malhando Que babaca Que babaca Não que isso importe Ele já saiu numa aventura perigosa Com a senhorita Mistério Como é que compede? Ah Vou fazer o desenho É todo afim Do lá e ele Ah Você acha que Perdeu Ah É Caralho 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 O negão Tá com charme Pra todo lado Negão Tá atirando pra tudo Que é selado Mas não importa Mas não parece Que descobrimos O tipo do Ryan Confiante E Heróica Com um tapa-oe Piratas Vai que a perna de pau tremeu Pronto Que fita, mano Que fita É que a perna de pau tremeu Foi foda Agora A gente tem que fazer um acordo aqui importante, tá? Esses dois aí Tirando o negão Vai ter que deixar eles sobreviver Mas eles são personagens de boa Tá ligado? Eles não fizeram cagada Eles só vão pra uma deles Focar em fazer eles sobreviver A ideia do jogo era todo mundo sobreviver, Bruno Calma, mãe Me larga, sua bruxa velha Eu vou estourar sua cara Todo mundo se acalma Não pode atirar no que não vê, querida Ela é um abisome, cara Ela consegue ver Surpreise, madafaka Te peguei Vai pagar pelo que fez com a minha game Me solta, porra Sério? Você não vai mais nos machucar Já chega disso Parem com isso Tua assassina Puta Arranca a boca, porra Isso não é jeito de falar com a sua mãe É o pai dele? É Mas que porra tá acontecendo aqui Não vamos proteger ninguém, Bob Não depois do que fizeram com a nossa game Ela largou, é uma abração minha Ih, fudeu Correu, distraí, guys Mas isso é decisão pra quem? Pro Bruno? Pro Bruno Distrair o cara Ou pro Bruno correr? Mano, eu lembro Eu acho que se correr o negão puxa O cara puxa, né? Não sei Ih Agora ficou difícil a decisão, mano O cara que está aí vai ser Eu vou correr, fudeu O cara tá segurando pelo pescoço do Bruno O Bruno vai gostar Porque eu vou gostar, eu vou segurar também Ah, era pra ela Não, é pra gente ter deixado ela tomar um tiro Ai Ah, mas eu tava correndo distrair e apontou o Bruno, velho Que jogo bosta, velho Subida 1 Oh, mas aí aconteceu uma coisa boa Calma Que acha? Sabe por quê? Porque naquela cartina que rolou Ela tinha virado um lobisomem Matou os dois e ele tava perto Agora ele não tá perto mesmo Não tem que tomar uma facada Sei lá onde, cara Tô com a tela, mano Isso não é bom Eu vivo com isso Nossa, deve ter pra caralho Puxa a faca? Puxa a faca Ele vai morrer, Bianca Eu não puxaria, cara Eu não puxei, velho Nunca se puxa uma faca, velho Nunca se puxa uma faca, porra Vocês nunca assistiram um negócio desse, não, cara? Não, velho Se você levar uma facada Você não pode puxar a faca Até você ter alguma coisa pra se curar na hora, tá ligado? Tem que deixar o negócio no lugar Caralho, pois eu sempre puxo as facadas que eu tomo Então você puxar a faca, piora, Bianca Então vamos procurar o bagulho Deve ter um banheiro por aí Vamos dormir Um quarto Se esconde debaixo da cama Tinha que ter a opção de olhar primeiro Mas o John Cena meteu o louco com essa facada aí, mano It's John Cena Esconde-se Bloquear a porta ele vai desconhecer Bloquear a porta o John Cena, caralho Ele vai... O quarto da cama, cara É que nem o cotô do Kerno Manso faz Ele com esse bracinho levantado, ele... Vai ter que segurar a respiração, hein, guys De boa Só pra vocês não se preocuparem a fazer que nem ontem, mano Vocês foram segurar a porra da respiração na hora errada Agora Caralho, eu acho que não vai dar tempo Mano, o cara tá ficando roxo, Beto Pera da puta, velho Fica quietinho, cara Ah, cara, o maluco é um ninja, né O cara é... Espera Câmbio Cadu, sumidão O cara é o maluco é negro mesmo É, não sei o que tem um sinal no grilho O que que é? X, 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 X Cara Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme Ah, porra Seu cuzão Nossa Agora o delito, né Ah, tá meio confuso essa porra O que ele é, o que tá confuso? Eu sei lá, não dá pra entender Com Deus eu vou correr Vou correr Não dá pra entender agora quem tá certo e quem tá errado Nessa história, mano, né Todo mundo lutando pelo objetivo de sobreviver E aí, caramba X, filha da puta Boa Boa A gente ver no futuro e fazer no futuro tudo muito diferente daquilo que a gente previu O que é bom Tem ursos por aqui? Tocam piano, cara Não, não é que fudendo que você vai tocar um piano agora Ah, eu tocava Fudendo-se, agora Vou tocar, foda-se Ruir, você tem nem mentir, né, cara Quero ser o Beethoven Não apertaram pra tocar, não, né Quero ser o Beethoven Apertei Steve Wonder Quero ser o Steve Wonder, moleque Aí já tava sem o olho mesmo O que vocês aprenderam em jogos De que vocês vão fugindo de um assassino Na casa de um assassino, cara Não fazia barulho Ele queria zoar, velho Caraca, ele falou desse meu olho Que sacanagem O cara tá achando que é um Scooby-Doo, mano Vai começar a cantar Scooby-Doo-Bee-Doo Ó o código O cara tá pressionado O autor fiscal do meu headset, mano Nos casos... Ah, velho, eu consegui ler Era meu fone Acho que... Clica aí de novo lá, querido Dá pra eu achar que vai dar pra ler Agora O que ele tá foda Opa Opa Isso é muito importante Isso é muito importante, mano Isso é muito importante Abre aí Abre essa parada aí Ah, não dá pra ler tudo? Não, mentira Ó, tem ali o ano de morte Angelina, o quê? Porra Ó, calma A gente precisa ver de todos, mano Se o jogo não deixar muita mancada Claro Caleb Kale Ah tá Ali de baixo Foi os dois atuais, ó 95 e 99 Aí teve É... Calma aí, filha da puta Vamos de baixo mesmo Porra Vamos ver dos atuais, ó Os dois últimos ali, ó O Caleb E a Kayle Que é a menina que morreu Certo, a Kayle tá muito O Caleb O Caleb O Caleb A gente não sabe quem é Mas pode ser o policial, né? Qual o nome do policial? Não, não É o filho É os dois filhos Ali tem o Travis Calma, deixa eu falar O Travis é o policial O Christopher é o cara lá O Sr. H Amélia Amélia deve ser a mãe dos filhos dele, né? E Robert não sei quem é Não, porque a mãe dele é... É, viado Mas tá morta a mãe A mãe tá morta, caralho Não, tá morta É isso que eu tô falando Tá morta E a velha Tá vendo ali, ó Tem uma aliança ali, ó Christopher e Amélia Aliança ali, ó Ó Constantine, Ingrid e... Que? Conjure É Constance Tá Constance É o tiozão É o tiozão E a mulher lá, até É, tiozão e a velha Aí embaixo tem o Travis Que é o filho, tá Então calma aí O Travis é o filho Ah, é porque o... O outro lá Ah, a menina não era filha da velha É neta, né? Verdade Isso Mas tem mais um lobisomem a solta, né? Que é o Bob Deixa eu olhar lá Quem que é o primeiro lobisomem lá em cima Com essas porra Christopher? Tô entendendo é nada É o Chris, cara Não, 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 porra Ali eles morreram, ó Tem data de nascimento e... Nascimento e morte Nascimento e morte Nascimento e morte O que é o nome ali, mano? É... G... Do lado? Gumpest Não consegue parar a câmera, querido É difícil, o cara tem que ficar sobrando na loja Eu quero... Quero tentar ler o que é aquilo, ó Gumpest Vão ser um G ali Para, querido Mas morreu, não morreu? O que é que adianta? É que você não queria saber quem poderia ser o lobo branco Aí tem Agnes E... Tá É... Mano, mas não tem o Bob aí? O Bob é lá embaixo o nome dele O Bob não viu o nome do Bob lá Vai pro lado, pra direita, querido O nome do Bob não tá aí O nome do Bob tem que tá no... É, só se o Bob não se chamar Bob Piada, esses dois aí, ó Azaria e Ellen Teve tudo isso de filho? É, porque a árvore de analógica é dos dois Dos dois tem essa pancada de filho embaixo Vai entrar tudo morto George Que ele, tu já pesquisou na internet Quem é o lobo branco pra meter a bala Não, cara, nada a ver Todos estão mortos Ele tá procurando um glitch que deixa todo mundo vivo Só que eles estão vivos É, é isso O foco é focar nos vivos, tá ligado? Ah, então os vivos são esses daqui só Vamos fazer umas eliminações aí Se liga A gente sabe primeiramente que aquele Aquele tá morte, tá ligado? E tem o outro que é ali, ó Que é o Caleb O Caleb a gente não viu no jogo ainda, né? Ou viu? Não viu? Não, o Caleb é o filho do Chris O Caleb é o filho do Chris Ah, só tem três irmãos, caralho Só falta o Robert ser o... O lobisomem O Bob Não, o Robert ser o Bob É, pode ser, na verdade, que tem o Chris, né? Que é o que a gente conhece Tem o... O policial O policial não, o Robert Olha, os dois ali de cima são a véia e o véio ali, tá vendo? É, sim Não estão mortos ainda A Geline e o Constantino O Travis e o policial Aí tem o Travis ali O Christopher e o Robert E a Amélia Que ainda estão rindo Ah não, a Amélia tá morta É, a Amélia tá morta A Amélia é a mãe dos... A ex-esposa do Christopher Tá morta Então é só o Robert, o Christopher e o... Caralho, ela morreu no avô, né? 73, 83, 93 Galera Menos de 40 anos Uma coisa que ninguém percebeu Tá Cadê o pai desse maluco aí? Que casou com a Amélia pra nascer duas crianças? O Christopher, cara É o... É, caralho É o Chris Você não entendeu a árvore, Bruno? Não, entendi Mas é porque tem três traços ali E um lado, uma cor O Christopher ali, a aliança ali O Christopher e a Amélia, seu porra O Travis da esquerda, tá? O Travis é o policial O Christopher é o... O senhor H E a Amélia é a mulher... Ex-esposa do Christopher Casou e teve os dois filhos de baixo Eu só não sei quem é o Robert Eu acho que o Robert é o Bob Provavelmente É, faz sentido Só que... Ou pode ser o... Mais maneiro a árvore Gostei E isso aí, o PS5 ali Olha o Whisky É do velho, cara É do velho, cara O PS5 é a TV do Querido Da OK Que remo... Querido, tem escada ali pra cima Tá certo, anda por aí também Cara, eu vou tomar um jumpscare na minha cara Que fodido, velho Põe um melange ali Opa, que jumpscare o que é O girador aí Não liga Cara, é criança barriguda da porra O sol A vitalidade de um novo dia Ainda tempo de acordar com o calor Eu sobrevivo da noite Suas escolhas Suas ações Sua própria vida sem jogo Que é bem você encontrar O caminho da escuridão Ver o sol nascer mais uma vez Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Caramba Oh Eu só queria que tivesse bala pra cada lobisome Que caralho Tá vendo? Alguém que já morreu, viado Só falta ser a... A Amélia Vai dar... Vai dar... Não Olá, querida Olá, filhada Que susto E o olho dela tá amarelo Não estamos mais de brincadeira, garotinha Tenta, filho da fu... Cuidado, gente Ela parece doente Ela foi mordida Olha que eu não tenho prata suficiente pra te matar Mas com certeza eu posso fazer você sofrer Eu vou deixar Eu não vou deixar não Eu não vou deixar, mano Ah, não, velho Não, não Não, não Não deixa não, filha da puta Ó, Bruno E você também errou essa porra Eu não errei não Eu não errei não Bom, vou acertar dessa vida Cara, meteram a facaba no Bruno Querem matar todo mundo ali, porra Caramba Vai do abajuzão, hein Vou atacar ou correr? Vou correr, né? Vou correr Corre É um animal Levanta Vamos, Jed Levanta Por que disse isso? Qual a sua posição? Qual a sua posição? Não deixa ela fugir, Jed Corta ela Ele tá sem bala Ele tá sem bala Ele tá sem bala Ele tá sem bala Escolhemos o que? Foi sem querer Foi não Foi sim Apenas a atenção na hora Oh, mas o Jacob tá lá Na verdade veio por causa de mim Que eu falei Foda-se Lobisome Lobisome boa né? Lobisome moe Tinha que matar ela também Ela enxerga no escuro é um deles Cadê você? Isso, gata? Eu vou adorar Você morreu, menina Ah, é filho da puta Vem, vem, vem Vem, que agora eu vou matar essa véia Vem! Parem com essa porra Agora mesmo Arranca a cabeça dela, Travis Ela foi mordida Dá um tiro nela, velho Dá um tiro nela Encha ela de prata, filho Eles não são lobisomem, mano Essa família dos Rockets aí É, mas ele já tá puto Porque os pais dele traficavam Ele encobria, tá ligado? Para! Atira! Ele foi atacado? Não Ele só não quer matar as crianças, tá ligado? Lembra que ele falou lá Que se ele fizesse a coisa certa Os pais já estariam presos faz tempo? Ele é meio assim Sabe o que a gente esqueceu de ver na árvore? Se o nome do Silas tava lá Eu procurei, não tava não Caramba, esse maluco aí O John Cena foi cuzão de criar uma faca no Bruno velho Ele foi pula O que foi isso, mano? O que foi isso? Assim, agora ver o que foi O que foi isso? Pois é, cara O que foi isso? Não! Caralho, eu segurei até a última segunda agora, não sei que a hora que vocês apertaram, mas eu segurei até a última segunda. E aí caralho? Caralho, ele ia voltar? Tem porta pra porra nessa casa né? Tá parecendo aquela filme lá da motocerra Aquele jogo Cara, por favor, tem que me ajudar Traiu? Eu prometo, não conto nada pra ninguém Não cara, família primeiro, senão eu vou ter problema Foda-se esse John Cena Aqui é John Cena cara, foda-se Você me apunhalou É, dói pra caralho, né? Eu nunca fui apunhalado antes Me desse em paz Isso, isso dói mesmo Pai Poxa Pai, vai cedo Ai caralho Ô filha da puta, mano Sou eu E Bruno, já era Bruno Que porra aconteceu? Aconteceu Você sabe né? Nada fora do normal Ah, Ryan Tá feio Acho que ela vai ter que dar uma murchidinha no Ryan Eu sinto muito Tá feio, né? Tá feio, né? Eu fico tentando dar um jeito Nem seja lá o que isso for, mas todo mundo se machuca Primeiro Max, agora você Será que ela vai virar uma vampira mutante? Não, vai ter uma escolha pra fazer certeza Que ela vai ter que morder o Bruno ou não morder o Bruno Não é culpa sua Eu não tinha que ter vindo pra cá Não devia ter deixado você vir Você não manda em mim Foi mal Tudo bem Eu vou morrer Você perdeu muito sangue Mas eu vou me recuperar, né? Espera Talvez Talvez Se recupere O que? Ryan Se você me deixar Morder Você O que? Se eu te morder Você vai ser infectado E aí você vai E aí eu vou me recuperar É É Isso também significa É É, essa aqui Lobo mau É Ryan, eu não tenho muito tempo Eu tô sentindo a coisa Lutando pra sair Se deixar eu te morder e você se curar Aí... Aí eu vou ter que matar o Chris Não é matar o Chris É matar um lobisomem É salvar a sua vida É salvar a sua vida E a minha E a do Max e dos seus amigos também Deixar você me morder E viver pra matar o Chris Hackett Ou sangrar até morrer É isso aí É É Você decide Por enquanto Vamos fazer isso ou não? E aí? Você vai aceitar? Já aceitei Ou É Deixa eu fazer uma pergunta Faça cara Como que é escrito o nome dos... É Silas, né? Não, o que a bruxa chama é Silas Calma aí Você já pensou? Eu posso estar errado Tenta inverter o nome do Chris As letras, Leandro Você que é bom Não, não Não tem... Não tem ser Ih, o querido caiu Ih, o querido caiu na hora de decidir É Ai, tá bom Desespera Eu tô Eu vou pegar uma porta Essa pomada aqui Massageadora pra Camille Que eu não lembro de estar Eu fiz esses dedos, eu não lembro Parai Querido, caiu bem na hora Ah, três horas Será que ele parou? Que ele vai ter que dormir? Não, a internet dele reinicia Com o 3, né? Ah Automaticamente? Uhum Que beleza É É A hora que de esperar ele voltar? É, vai ter que esperar ele voltar Tô esperando. Eu tô procurando a fumada ainda. Mano, me deixa muito bravo isso aí. Teve uma coisa num dia e no outro dia parece que não tá no mesmo lugar, mano. Vamos lá. Você está em perigo. Uma criatura de origem desconhecida está caçando você. Não respire. Você tem que parar de respirar, enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver. Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som à medida que a ameaça se aproxima. Quando o perigo passar, corra. Escolha o momento certo e corra para se salvar. Lembre-se que respirar ou correr na hora errada pode fazer você virar a presa da criatura, trazendo consequências terríveis. Caralho, querido, caiu bem no ápice da história. Mas o foda é que a gente também não tem nenhuma ideia de quantos personagens ainda tem, né? O foda é que a gente também não tem nenhuma ideia de quantos personagens ainda tem, né? É vivo? Não, vivo não. Não, vivo não. Mas o foda! Cadê o�to avar vida negante até sua forma? A difficultão interrompação para o que você tentá-la. E na hora de eu colocar. Tchau! Eu acho que a gente escolheu errado em opções de distrair o cara ou correr na hora lá do Riot. É, porque cara pode ter morrido. Não, na verdade ele ia morrer sempre, eu acho que tinha outra opção. Eu acho que o meu celular se carregou, não sei se ele está online ou se não está. Agora nasco. Já venho, mano. Agora nasco. Agora nasco. Amém. 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 Calma, criação. Olá? Oi! O que tem aí? Não. O quais? Cara, é um final do bagulho Não me mensage para ele, vamos ver se ele vai responder Cara, é um final do bagulho Sim, por que? 777, tem que tirar isso O quê? Não tem nada Fala com 5x3, 3x3 Oh, eu o que eu estou a ver Você pode desistir o jogo para o jogo O jogo de 5 minutos E você pode ajudar em qualquer momento, em qualquer lugar, por aderir o codo AOF777, você pode ter 777-3DRAWs. Agora, por um período restrito, esse é um héroe de 50 times, você pode ter qualquer héroe que você deseja, se você tiver a sorte, se você tiver... Caramba, o que ele fez deixar ela vir morrer, mano? Muito bem, eu falo. Pô, sabe o que é o pior? É que eu acho que era a única personagem que morreu, tipo, de morte morrida, tá ligado? O resto tava tudo pra salvar, mano. Eu acho que o perito foi de Vasco. Acho que já era, Bruno. E nem... Eu vou assistir um desenho e vou dormir, então, mano. também. Falou, negão. Falou, negão. Falou, negão. Tamo junto. Eu vou fazer um jogo também pra baixar aqui, que eu enjoelho já vai desmissar as coisas. Falou, viado. Vou sair da parte aqui. Falou, mano. Eu vou fazer um jogo pra baixar. Galera, é o seguinte. A gente já terminou o episódio 9, mas, infelizmente, o host caiu. E eu não sei se a internet dele vai voltar, se não vai. Mas, amanhã, a gente continua e termina a série do Decor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí por ter caído no momento decisivo. Mas, acontece, né? Espero que vocês gostem da resenha. Vamos juntos, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Valeu. Falou, rapaziada. Fiquem com Deus.